Super Mouse e a enchente de Johnstown A enchente de Johnstown No serviço de meteorologia da capital encontramos a maior coleção de instrumentos científicos do mundo usados para previsão do tempo Há o catavento, que indica a direção dos ventos O anemômetro, que registra a velocidade dos ventos O barômetro, que registra a pressão atmosférica Mas, nas cercanias da cidade de Fincapé morava um misterioso ratinho chamado Zeca cujos calos e joanetes eram muito mais apurados do que todos os instrumentos científicos No serviço de meteorologia da capital dos Estados Unidos encontramos a maior coleção de instrumentos científicos do mundo usados na previsão do tempo Há o catavento, que indica a direção dos ventos O anemômetro, que registra a velocidade dos ventos O barômetro, que registra a pressão atmosférica Mas, na periferia da cidade de Johnstown morava um misterioso ratinho chamado Zeca cujos calos e joanetes eram muito mais precisos do que todos os instrumentos científicos Através do continente, a notícia chegou a única pessoa que podia salvar a situação Supermauz Através do vale, a notícia chegou até a única pessoa que podia salvar a situação Energia atômica O Supermauz O Supermauz O Supermauz O Supermauz O Supermauz